Vamos lá galera, sou o professor Sandro Carvalho e vou resolver com vocês questões de MMC visando a prova aí do Correios e Bombeiro, tá? E quando acabar essas 20 questões, iremos fazer 8 questões só da banca dos Correios, da IPFC, beleza? Questão 1, duas máquinas funcionam continuamente, uma delas necessita de vistoria a cada 15 dias e outra necessita a cada 25 dias. As duas máquinas foram vistoriadas, deixa eu sublinhar aqui, foram vistoriadas dia 1º de março. 1º de março, 1º de março aqui. O próximo dia em que as máquinas receberão vistoria simultaneamente será, então esse acontecimento sucessivo, acontecimento simultâneo, ou seja, um ciclo que está se repetindo, é sempre MMC, beleza? Então vamos decompor aqui, ó, o 15 e o 25 em fator primo, tá? Então, ó, alguém é por 2? Não. Qual o próximo fator primo? 3. E o 15 é por 3, ó. 15 por 3 dá 5, o 25 não pode, você mantém. Próximo fator primo, 5, ó. 5 por 5 dá 1, 25 por 5 dá 5. Por 5 novamente, ó. 1 e 1. Apareceu a unidade de todo mundo, está satisfeita a decomposição, o produto dos fatores primos aqui é o nosso MMC. Então, o MMC, ó, 5 vezes 5, 25, vezes 3, 75. Então, daqui a 75 dias, ambas as máquinas receberão vistorias, beleza? Então, olha só, agora, 1º de Março, tá? Sandro, o Março tem quantos dias? Aí lembra? Aquela dica lá de conta no ossinho, você pega aqui, ó, começa aqui, ó, pelo seu dedo midinho aqui, ó, janeiro 31, fevereiro não tem 31, ó, março 31, abril 30, maio 31. Então, toda vez que você for no ossinho, é 31. Entre um osso e outro, 28 ou 29 de fevereiro, quando for bissexto, e 30, beleza? Então, vamos lá, ó, 1º de Março. Sandro, eu tô em 1º de Março. 1º de Março. Falta quantos dias pra acabar Março? 30. Então, aqui, mais, se eu somar aqui mais 30 dias, vai chegar a 31 de Março já. 31 de Março, são 30 dias, beleza? Já peguei 30 dias, só que eu tinha uns 75. Aí, aqui, eu tenho mais 30 dias, que agora é abril, mês de abril. Já tenho, ó, 60 dias. Maio. Falta quantos dias pra chegar em maio, ali, ó? Já tenho 60, são 75, então 15. 15 dias, então 15 de Março, 15 de Maio, aí. Então, gabarito, letra E, e o gabarito E procede, beleza? Vamos fazer a próxima. Questão 2, aí, fala o seguinte. O sapo e o grilo partem do mesmo lugar de uma estrada reta. Eles andam aos pulos. O sapo salta de 8,5 centímetros e o grilo salta de 13,6 centímetros. estes irão aterrissar pela primeira vez no mesmo lugar a uma distância do ponto de partida igual a... Olha só, ele quer saber quando eles vão se encontrar pela primeira vez. Então, ou seja, qual seria o múltiplo comum, ou seja, o menor múltiplo comum entre 8,5 e 13,6, onde eles vão se encontrar pela primeira vez. Então, olha só, o sapo, ele pula de 8,5 centímetros. Como você for decompor fator primo, você trabalha com números inteiros. Então, 8,5 centímetros é igual a 85 milímetros, beleza? Só multiplicar por 10. Ou andar uma casa decimal da direita para a esquerda. Tá? Da esquerda para a direita, perdão, da esquerda para a direita. É... Grilo. O grilo, cada pulo que lhe dá, ele percorre 13,6 centímetros. Então, agora, vou passar para milímetro, vou andar uma casa da esquerda para a direita, ou multiplicar por 10, que vai dar 136 milímetros. Agora, eu vou decompor aqui, 85 e 136. E agora, eu vou decompor em fator primo, por 2. 85 não pode, vou conservar aqui. 136 por 2 vai dar 68, velho, 68. Por 2, 85 não dá. 68 por 2 vai dar 34. Por 2 novamente, vai ficar 85. E aqui vai ficar 17, confere. Agora, não pode por 2. Deixa eu só melhorar esse 85 aqui. Por 2 não pode, por 3 também não, por 5. 85 é por 5. 85 por 5 dá 17. E aqui o 17 você mantém. Agora, por quanto, Santo? 17 é primo, então só divide por 17. Então, 17, aqui vai dar 1 e 1. Apareceu a unidade de todo mundo, está satisfeito da decomposição. O produto dos fatores primos aqui é o nosso MMC. Olha só, aqui eu já tenho 8, confere. Vezes 5, vezes 17. 8 vezes 5 vai dar 40, vezes 17. 4 vezes 7, 28. Fico com 8 e vão 2. 4 vezes 1, 4. Com 2, 6. Então, 680 milímetros. Só que eu vou passar para centímetro. Eu vou dividir por 10 e vou andar uma casa da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda, 68 centímetros. Gabarito letra A. E o gabarito aí procede. Questão 3 aí, ele fala. Em certo estado, a coordenadoria de missões especiais tem seu diretor trocado de 8 em 8 meses. A coordenadoria de operações tem seu diretor trocado de 10 em 10 meses. Sabe-se que em julho, então deixa eu sublinhar essa parte aqui, em julho de 2021, as duas coordenadorias tiveram seus diretores trocados simultaneamente. Então, trocados simultaneamente. A próxima troca simultânea dos dois diretores ocorrerá em... Então, ele quer saber que é a próxima vez que, simultaneamente, serão trocados os dois diretores. Então, questão clássica de MMC. Vamos decompor aqui 8 e o 10. E ver daqui a quanto tempo, daqui a quantos meses, isso vai ocorrer novamente. Olha só, por 2, 8 por 2 vai dar 4, 10 por 2 vai dar 5, por 2, 4 por 2 dá 2, 5 não pode, repete, por 2, 1 e 5. Beleza? Tranquilo, né? Por 5 agora, aqui vai dar 1 e 1. Apareceu a unidade em todo mundo, está satisfeita a decomposição. O produto dos fatores primos aqui é o nosso MMC. Então, aqui você tem 8 vezes 5, que vai dar 40 meses. Confere. 40 meses. Só que vou transformar o 40 meses em anos. Você consegue perceber que 40 meses é 3 anos e 4 meses? Pô, Sandro, eu não consigo, não. Vou chamar aqui de primeiro passo. Aqui o ciclo do passo, o que é? Eu sei que a cada 1 ano tem 12 meses, então eu vou dividir o 40 por 12. 40 por 12 vai dar 3. 3 vezes 12, 36. Faltam quanto para chegar a 40? 4. Então, eu tenho 3 anos e 4 meses. Confere. 3 anos e 4 meses. Então, olha só, vamos aqui para o nosso terceiro e último passo, que é o seguinte. Eu estou aqui em julho de 2021. E 21, então, julho de 2021. Passou um ano, um ano. Eu vou para julho de 2022. Beleza? 2022. Passou-se mais um ano. Eu vou para julho, mais um ano aqui. Julho de 2023. Passou mais um ano, Sandro. Julho de 2024. Sandro, mas ainda está faltando o quê? Ainda está faltando 4 meses. Eu estou em julho, mais 4 meses, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Então, novembro de 2024. Beleza? Ele parou em julho, 3 anos. Aí tinha 4 meses ainda. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Então, gabarito letra D. O gabarito aí procede. Questão 4. O sargento Garcia tem sob seu comando entre 100 e 200 soldados. O sargento Garcia observou que formando-se aos seus soldados em filas de 14 soldados cada uma ou em filas de 18 soldados cada uma, a formação fica perfeita. Ou seja, não sobra nenhum soldado. Ele consegue fazer filas com 14 e dá certinho. E com 18 também dá certinho. Isto é, não sobra nem falta soldados em qualquer fila. Quando o soldado Garcia formasse os soldados em filas com 14 soldados, o número de filas estão em filas com 14 soldados cada uma. Ele quer saber o número de filas é? Beleza. O primeiro passo é achar o número de soldados. Como eu acho isso? Eu estou começando a fazer no MMC. E esse MMC é um múltiplo que está entre 100 e 200. Beleza? Então, vamos lá. O primeiro passo aqui, eu vou pegar o 14 e o 18 e decomponho em fator primo. Então, vamos decompor. Então, por 2. 14 por 2 dá 7. 18 por 2 dá 9. Por 3. 7 não pode, ele mantém. 9 por 3 dá 3. Por 3, novamente, vai dar 7. E aqui dá 1. Agora, qual o próximo fator primo? 7. 7 por 7 dá 1. E aqui já tem 1. Apareceu 1 em todo mundo. Está satisfeita da decomposição? O produto dos fatores primos aqui é o nosso MMC. 2 vezes 9, vezes 7. Que vai dar o quê? É 18 vezes 7. 126. 126 soldados. E 126 já é a nossa primeira parte do problema. Por quê? É um número que ele é maior que 100 e menor que 200. Esse cara satisfaz. Beleza? Agora, vamos para a nossa segunda parte aqui. Ele não quer saber o número de soldados. Ele quer saber quantas filas ele consegue colocar 14 soldados. Então, basta você pegar o 126. E aqui já está a resposta. 2, 27 é 14. 12, 9. Porque 9 vezes 14 dá 126. Então, aqui são 9 filas. Se você não percebeu isso, vamos dividir aqui. 126 por 14. Que vai dar 9. 9 vezes 4, 36. Ficam 6 e 1, 3. 9 vezes 1, 9 com 3, 12. Então, 126 menos 126, 0. Então, 9 filas. E a nossa resposta aí. Cabarito, letra B. E o cabarito E procede. Questão 5. A médica do hospital da corporação recebeu um lote de comprimidos de complementos vitamínicos que estimulou ter mais que 150 e menos que 200. Então, a quantidade de comprimidos que ela tem é maior que 150 e menor que 200 comprimidos. Ela decidiu separá-los em grupos pequenos. Que separando em grupos de 7, sobram 3 comprimidos. Separando em grupos de 12, também sobram 3 comprimidos. O número de comprimidos desse lote era... Então, olha só. Cuidado com esse tipo de questão, porque olha só. Sandro, vou fazer MMC. Sim. Mas, quando você faz o MMC entre 7 e 12, você vai achar o número de comprimidos exatos. Tá? Então, o primeiro passo é... Vamos achar o múltiplo comum entre 150 e 200, que não é nossa resposta ainda. Tá? Não é nossa resposta ainda. Que é múltiplo de 7 e 12. Então, vamos lá. Olha só. Vamos aqui. 7 e 12, ou 12 e 7. Tanto faz. A ordem ali. Tá? Toma aqui, olha. Por 2. O 12 dá 6, o 7 não pode, mantém. Por 2. Vai dar 3. O 7 você mantém. Por 3. Vai dar 1 aqui, 7. Agora, por 7. 1 e 1. Apareceu 1 em todo mundo. Está satisfeito a decomposição. O produto dos fatores primos aqui, olha. 4. 4 vezes 3, vezes 7. 3 vezes 4, 12. Vezes 7, 84 comprimidos. Opa! Então, olha só. Vamos aqui para o segundo passo. Primeiro, eu tenho 84 comprimidos. 84 comprimidos é o primeiro múltiplo comum de 7 e 12. Qual vai ser o próximo? Você soma mais 84. Aí, você vai ter 168. Comprimidos. 168 é o número que está no intervalo entre 150 e 200 comprimidos. Então, 168 comprimidos é o segundo múltiplo comum e atende o enunciado de 12 e 7 ou 7 e 12. Tanto faz. Sandro, então eu vou marcar a letra B? Não. Isso quer dizer o seguinte. Esse 168, se eu separar em grupos de 12, não sobra nada. Se eu separar em grupos de 7, não sobra nada. Então, o nosso terceiro passo é o seguinte. A essa quantidade de comprimidos, que é o múltiplo de 12 e 7, você vai somar o que sobra. Que é 3. Que está dando um total de 171 comprimidos. Então, essa é a quantidade total de comprimidos que ele tem. Beleza? Gabarito, letra C. E o gabarito aí procede. Vamos lá, galera. Questão 6. Uma secretária tem N fichas para classificar. E esse N é um número menor que 400. Beleza? N menor que 400. Ela reparou que, reunindo as fichas em grupos de 5, sobram, sobravam 3 fichas. Reunindo em grupos de 6, sobravam 3 fichas. Reunindo em grupos de 7, novamente, sobravam 3 fichas. Então, ela reparou o seguinte. Formando grupos de 5, de 6 ou de 7, sempre sobram 3 fichas. Então, o que nós vamos fazer primeiro? O nosso primeiro passo vai ser o seguinte. Vou tirar o MMC, fazer o MMC entre 5, 6 e 7. Lembrando que, quando eu achar o MMC, ou seja, o número de fichas, que é o menor múltiplo comum entre 5, 6 e 7, aí o que eu vou fazer? Eu vou somar mais 3. Porque, quando eu faço o MMC, o número de fichas aqui é um número que, quando eu dividir por 5, 6 e 7, não sobram nada. Beleza? Então, aqui, 5, 6 e 7. Tá? Vamos decompor aqui. Então, nós temos o seguinte. Por 2. Lembrando que são tudo primos entre si. Bastaria multiplicar. Beleza? Vou buscar todo mundo. Mas, se você não lembrar dessa regra, vamos lá. 5, 6 por 2 dá 3, e aqui 7. Por 3, 5 não pode. Aqui dá 1 e aqui 7. Por 5, aqui dá 1, 1, 7. Próximo fator primo, 7. 1, 1, 1. Apareceu 1 em todo mundo. Tá satisfeita da decomposição? O produto dos fatores primos é o nosso MMC. Vezes 3, 6. Vezes 5, 30. 30 vezes 7, 210. Então, 210. Tá? Então, 210, olha só. Então, vamos fazer um pequeno detalhe. Sandro, será que 210 é o menor múltiplo comum menor que 400? Sim. Porque, olha só, o próximo múltiplo seria somar 210, daria 420 e supera os 400 que ele pede aqui. Então, realmente, esse cara aqui está perto da nossa resposta. Sandro, por que está perto da nossa resposta? Porque o 210, quando eu separo em grupos de 5, não sobra nada. Quando eu separo em grupo de 6, não sobra nada. Ou seja, o resto é 0. Em grupo de 7, o resto é 0 também. Só que o número de fichas vai ser as 210 mais o resto, que é quanto? 3. Então, ela tem, no total, 213 fichas. Só que ainda não é isso que a questão pede. A questão quer saber, aqui, a soma dos algarismos de N. Esse aqui é o N. N é 213. Ele quer soma dos algarismos. Então, eu tenho 2 mais 1 mais 3, que dá 6. Gabarito letra A e o gabarito A procede. Vamos para a próxima. Questão 7. Heitor faz exame de colesterol a cada 30 dias. E faz exame de glicose a cada 3 semanas. Então, olha só. Se é a cada 3 semanas, então eu vou ter 3 vezes 7, ou seja, ele faz a cada 21 dias. Se hoje Heitor fizer os 2 exames, Então, ele fará novamente os 2 exames juntos daqui a... Então, lembra. Esse ciclo, acontecimentos sucessivos, é MMC, tá? Ah, Sandra, eu vou fazer MMC porque eu estou na lista. Não, cara. A prova vai ter questões misturadas. Então, como eu posso identificar que é MMC? Quando é essa ideia de repetição, esse ciclo, né? Então, essa... Sempre juntos, né? Novamente. Então, MMC. Então, vamos lá. Vamos tirar o MMC entre 30 e 21, tá? Então, aqui. Vou fazer o seguinte. Por 2. Não na ordem, tá? Por 2. Sandra, é obrigatório ir na ordem? Não, cara. É só para questão de, sei lá, de critérios. 30 por 2. 15. O 21 não pode. Por 3. 15 por 3 vai dar 5. 21 por 3 vai dar 7. Por 5 vai dar 1. E aqui o 7 não pode, você mantém. Agora é por 7. 1. 1. Apareceu a unidade de todo mundo. Satisfeita de composição. O produto dos fatores primos aqui, ó. Que eu tenho 6 vezes 5, vezes 7. Então, esse produto é o nosso MMC. E multiplicamos isso aqui na questão anterior, que deu 210, né? Confere. 210. Diz. Gabarito letra E. Gabarito aí, procede. Questão 8 aí. Seja M, o menor número inteiro, maior que 2, que dividido por 3, 5 ou 7, deixa resto 2. Então, identifica a questão 7 aí, a maneira de fazer, né? A soma dos algarinhos de M é, então, olha só. Você vai pegar o 3, o 5, o 7, ó. Todos eles são primos. Logo, são primos entre si, bastaria multiplicar, tá? E agora, vamos decompor. Por 3 aqui dá 1, 5 não pode, 7. Por 5, 1, 1, 7. Agora é por 7. Vai ficar 1, 1, 1. Apareceu 1 em todo mundo. Está satisfeita de a decomposição. O produto dos fatores primos aqui é o nosso MMC. Então, aqui eu tenho 3 vezes 5, 15. 15 vezes 7 vai dar 105. Confere? 105. Só que esse 105 não é o nosso MMC. O nosso valor de M. Quem é M, Sandro? M vai ser 105 mais o resto, que é 2. Porque o 105 dá para dividir exatamente por 5, por 3, por 5 e 7. Tá? Então, agora você soma o resto, que é o total aí de um valor do número M, que é 107. Só que eu chamo aqui de primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, ele quer a soma dos algarismos de M. 1 mais 0 mais 7, que dá 8 aí. Gabarito, letra A, e o gabarito aí, procede. Questão 9. O mínimo múltiplo comum entre A e B é 24. Então, eu tenho o MMC. Entre A e B deu 24. Tá? Sandro, mas quem é o 24 na forma fatorada? Então, eu vou fatorar ele aqui, ó. Por 2 dá 12, por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Então, apareceu 1, tá satisfeito da decomposição. Então, ele é 2, 4, 8, 2 ao cubo, que é 8, vezes 3, tá? 2 ao cubo e o 8 ali. De acordo com o enunciado, ele sempre fala aqui o seguinte, ele quer o menor valor que é o mínimo múltiplo comum. Beleza. Ele quer o menor valor. Então, vamos partir de um princípio daqui a pouquinho, olha só. O MMC entre B e C é igual a 75. Vamos ver o 75 na forma fatorada. Por 3 dá 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. Apareceu unidade satisfeita da decomposição. Na forma fatorada, eu tenho 3 vezes 5 ao quadrado, que é 25, tá? Beleza? Agora, olha o seguinte, vamos partir da premissa o seguinte, que todo mundo tenha os mesmos valores e que A e B não sejam múltiplos entre si e o B também não seja múltiplo entre si. Beleza. Então, para que isso aconteça, eu vou partir do princípio, que olha só, o B não aparece nos dois? A aparece nos dois, olha. Então, eu vou partir do princípio, que o B é 3, olha. O B é 3, tá vendo? O B é 3, então B é igual a 3. Logo, o A vai ser 8 e o C vai ser 25, beleza? Lembrando que B e C também não são múltiplos entre si. Porque se ele não falasse que era o menor valor, eu podia partir do princípio que o A e B assumissem os maiores valores possíveis. Ou seja, o A podia ser 24, ou seja, o A ser múltiplo de B, o MMC entre múltiplos e o amor deles, 24. E podia partir do princípio que C era 75, sendo C múltiplo de B, beleza? Já que ele falou menor, eu estou partindo do princípio que B e C não são múltiplos entre si e A e B também não são múltiplos, beleza? Então, sobrou aqui o A é 8 e o C é 25. E agora ele quer o MMC, ele quer o MMC entre A e C. Se você olhar, 8 e o 25, eles são primos entre si. Bastaria fazer aqui, 8 vezes 25, que vai dar, quanto? 200, tá? 200 aí. Ah, Sandra, eu não quis fazer assim não. O que eu fiz, Sandra? Peguei o 8 e o 25 e fiz a decomposição. Por 2, deu 4 e o 25 não pode. Por 2, deu 2 e o 25 não pode. Por 2, deu 1 e o 25 não pode. Por 5, 1. 25 por 5 vai dar 5. Por 5 aqui, ó. Não apareceu em todo mundo. Então, aqui eu tenho 8 vezes 25, que dá os 200. Cabareto da letra E e o cabareto aí procede. Questão 10. Mariana é agrônoma e para recuperar um solo improdutivo, está aplicando a cada 6 dias, a cada 6 dias, doses de potássio, a cada 8 dias, doses de fósforo, e a cada 12 dias, doses de ferro. Então, olha só, então aplica o potássio a cada 6 dias, o ferro a cada 8 dias, e o fósforo a cada 8 dias, perdão, e o ferro a cada 12 dias. Então, no dia 5 de julho, ela fez a aplicação dos 3 produtos. Então, ela fez a aplicação simultânea, que é um acontecimento simultâneo, sucessivo, é em MMC. Ela voltará a aplicar os 3 produtos juntos, ou seja, simultaneamente, ou, nesse caso, juntos novamente, no dia. Então, vamos fazer um MMC. Questão clássica de MMC entre o 6, o 8 e o 12. Vamos lá, ó. Então, por 2, aqui vai dar 3, 8 por 2, 4, 12 por 2, 6, por 2, 3, 2, aqui 3, por 2, 3, 1, 3. Agora, por 3, 3, vai ficar 1, 1, 1. Apareceu 1 em todo mundo, está satisfeita a decomposição, o produto dos fatores primos aqui é o nosso MMC, beleza? Então, aqui eu tenho, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24. Então, 24 dias. Só que ela aplicou no dia 5 do 7. Deixa eu melhorar isso aqui. Ela aplicou isso no dia 5 do 7, não foi? 5 do 7. Agora, ela vai aplicar novamente, ele passando-se 24 dias. Ela vai aplicar no dia 29 do 7, que está na letra D, gabarito letra D, gabarito aí que procede. Questão 11. Em uma corrida, 3 competidores largam juntos e correm em ritmos individual constantes. O primeiro demora 4 minutos para dar uma volta, né? 4 minutos aí para dar uma volta. Completa na pista. O segundo, 5 minutos. O terceiro, 6. Sendo assim, depois de quanto tempo os três passarão pelo ponto de partida juntos novamente? Então, acontecimento sucessivo, é um ciclo MMC, beleza? Então, vamos aqui, ó. Eu vou calcular o MMC entre 4, 5 e 6, tá? Lembrando que está em minutos aí, as opções estão em minutos também, então, beleza. Por 2, vai dar 2, o 5 repete, 6 por 2 vai dar 3, por 2 novamente, aqui vai dar 1, repete o 5, repete o 3. Por 3, aqui vai dar 1, 5, 1. Agora, por 5, 5, 1, 1, 1. Então, apareceu a unidade, está satisfeita a decomposição, e o produto dos fatores primos aqui é o nosso MMC, tá? Então, vou multiplicar aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. 60 minutos aí. Aqui a opção tem 60 minutos, cabarito, letra C. Cabarito aí, procede. Questão 12. 3 lâmpadas piscam em intervalos regulares. A primeira pisca, né? A primeira, a cada 15 segundos, ela pisca a cada 15 segundos. A segunda pisca a cada 20 segundos. E a terceira pisca a cada 25 segundos. Em um dado momento, as três piscaram no mesmo instante. Então, elas piscaram, as três piscaram no mesmo instante. Então, beleza. Então, sabe piscar no mesmo instante? É um acontecimento o quê? Sucessivo, né? Continua ali. Depois de quanto tempo as lâmpadas voltarão a piscar simultaneamente. Então, depois de quanto tempo, né? As lâmpadas voltarão a piscar simultaneamente. Então, acontecimento sucessivo, acontecimento simultâneo é MMC. Então, eu vou calcular o MMC entre 20... Tinha 15 aqui. Está se colocando na ordem do enunciado. 15, 20 e 25. Tá? Sandro, eu poderia começar por 5? Poderia. Mas eu gosto de ir na ordem. Por 2... 15 não pode. 20 por 2 dá 10. O 25 você mantém ali, já que não pode dividir. Por 2, ó. 15, 5 e o 25. Por 5, ó. Por 5 não, perdão. Foi na ordem, né? Como eu falei, por 3. 15 por 3 vai dar 5, 5 e 25. Por 5, 1, 1, 25 por 5 vai dar 5. 5 novamente, 1, 1 e 1. Apareceu a unidade de todo mundo, está satisfeito da decomposição? O produto dos fatores primos aqui é o nosso MMC. Então, aqui eu tenho, ó, 25 vezes 4, 100, vezes 3, 300. 300 o quê, Sandro? Segundos. Se você olhar para a resposta, tem opções em minutos, segundos e só em minutos. Então, você lembra que a cada 1 minuto, eu tenho 60 segundos. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esse 300 e vou dividir por 60. 300 por 60 vai dar 5. 5 vezes 60, 300 para 300, nada. Então, isso aqui equivale a 5 minutos, tá? Gabarito letra D. O gabarito aí procede e vamos fazer a próxima. Questão 13 aí. No determinado jogo, há dois personagens, Coringa e Charada, que quando aparecem na tela, são atingidos e conferem pontos extra ao jogador. O Coringa aparece a cada 1 minuto e 20 segundos na tela, enquanto o Charada, a cada 1 minuto. No determinado momento do jogo, ambos apareceram ao mesmo tempo na tela. Quanto tempo depois, isso voltará a acontecer? Então, de novo, aquela ideia de simultâneo, né? Então, uma coisa, um ciclo repetitivo e MMC. Só que o detalhe é o seguinte, ó. Aqui está em minutos e segundos. Vou passar tudo para segundos. 1 minuto é 60, mais 20 vai dar 80. Então, o Coringa aparece a cada 80 segundos na tela. Estou passando para segundos, tá? E o Charada aparece a cada 1 minuto, que confere 60 segundos. E vou tirar o MMC. Por 2, vai dar 40 e aqui vai dar 30. Sandro, eu poderia dividir por 10 mesmo não sendo um fator primo? Poderia. Nesse tipo de questão, você poderia dividir por 10 aqui, tá? Por 2, vai dar 20 e aqui vai dar 15. Por 2, vai dar 10 e aqui 15 você mantém. Por 2, 5 e 15. Por 3, 5 e 5. Por 5, 1 e 1, tá? Então, vamos lá, vamos multiplicar. Aqui eu tenho 2, 4, 8, 16. 16 vezes 5, 80. Vezes 3, 240. Então, isso aqui tudo multiplicado dá 240. Confere. 240 segundos. Passando para minuto, né? Lembrando que a cada 1 minuto eu tenho 60 segundos. Vamos dividir isso aqui por 60. 240 por 60. Vai dar 4. 4 vezes 60, 240. Para 240 nada. Então, isso aqui equivale a 4 minutos aí. Gabarito letra A. E o gabarito aí procede. João joga futebol a cada 18 dias, Sábio joga futebol a cada 12 dias e Maria joga futebol a cada 30 dias. Se João, Sábio e Maria jogaram futebol hoje, em quanto tempo, no mínimo, eles jogarão futebol no mesmo dia novamente? Vou fazer o MMC aqui entre 18 dias, 12 dias e 30 dias. E vamos dividir aqui por 2. 18 por 2 dá 9. 12 por 2 dá 6. 30 por 2 dá 15. Por 2 novamente, porque o 6 divide. 9, 6 por 2 dá 3. O 15 você vai manter aqui. Agora, o guia por 3? Sim, os 3. 9 por 3 dá 3. 3 por 3 dá 1. 15 por 3 dá 5. Por 3 ainda tem. 3 por 3 vai dar 1. Aqui já tem 1, 5 você mantém. Agora, por 5. Aqui eu vou ter 1, 1, 5 por 5 vai dar 1. Aparece a unidade em todo mundo, está satisfeita da decomposição. O produto desses fatores primos aqui é o nosso MMC. Então, aqui eu tenho 2 vezes 2, 4. 2 vezes 5, 20. 20 vezes 9, 180. 180 dias, no mínimo. Então, que opção tem aqui? Mais de 180 dias? Mais de 170 e menos de 180? Sim. 180 está no intervalo entre 170 e 190. Gabarito letra B. Tá? Questão 15 aí, uma questão teórica. Se você não lembrar da teoria, você vai ter que lembrar de algumas coisas ali para poder matar a questão. Porém, o que nós vimos de propriedades básicas de MMC? O MMC entre primos é o produto deles. Primos entre si é o produto deles. O MMC entre múltiplo e zero maior. Deve aparecer algo assim nas opções. Ou qualquer outra característica aí. Aí ele fala. Sobre as características dos procedimentos para encontrar o mínimo múltiplo comum, é correto afirmar que, dado dois números naturais não nulo, e, vamos lá, primos entre si, o MMC dele será o produto desses números? Sim. E é gabarito letra A, ó. Sandro, coloca um exemplo aí para eu ver. Ó, o 8, por exemplo, e o 9. São primos entre si. Sandro, mas o 8 não é primo. O que são números primos entre si mesmo? Como então é na aula. Quando o único divisor comum entre eles é a unidade, o 9 divide 1, 3 e 9. O 8 divide 1, 2, 4 e 8. O único divisor comum é o 1. Então, eles são primos entre si. Então, aqui, ó, por 2, vai dar 4, o 9 não pode, ó. Por 2, dá 2, o 9 não pode. Por 2, dá 1, o 9 não pode, mantém. Por 3, ó, 1, aqui vai dar 3. Por 3, 1 e 1. Aparece a unidade de todo mundo, satisfeita a decomposição. O produto dos fatores primos é o nosso MMC, ó. 2 vezes 2, 4, ó. 4 vezes 2, 8, pode ver, é 8 vezes 9, que dá 72. Pode ver, ó, 8 vezes 9, que dá 72. Se eles são primos entre si, o MMC é o produto deles. Cabalito letra A, cara. Já era padrão, tá? Ó, ele fala, ímpares consecutivos, o MMC dele será igual ao maior número? Cara, vai ser igual ao maior número quando eles são... É... Múltiplos entre si, tá? Então, já é letra A, vamos ver a letra B. Por que que ela é falsa? Olha só, primos consecutivos. Não, primo não, ímpares consecutivos, ó, 3 e 5. 3 e 5 são primos. Logo, são primos entre si e o MMC seria o produto deles. Ele fala que é o maior. Seria 5, não, aqui seria 15. Então, falso. Tá? Quaisquer... Aqui, ó. Dá dois números nulos, não nulos, e quaisquer... O MMC dele será igual à soma desses números? Não, não existe a propriedade de somar, tá? Pode ver aqui, ó. Qualquer número, então, qualquer número. Ele generalizou aqui, ó. Aqui é o produto, já que são primos. Aqui são primos entre si, também é o produto. E se fosse assim, por exemplo, ó. Aqui, ó. É... 6 e 2. São... 6 é múltiplo de 2. O MMC aqui seria o maior. Pode fazer aí que você achar que é o maior. Então, não é qualquer número, não é soma. Não existe essa regra. Tá? Não existe essa regra aí. Letra C. Dado dois números naturais, não nulo e consecutivos, o MMC dele será igual à diferença desses números? Também não existe essa regra aqui, ó. Vamos pegar aqui. 4 e 5. E uma dica pra você. Qualquer número consecutivo... Pode observar. Qualquer número consecutivo, eles sempre serão primos entre si. Sempre. 4 e 5. Primos entre si, ó. 5 e 6. O único divisor comum é 1. 6 e 7. Então, números consecutivos sempre serão primos entre si. Então, aqui o MMC seria o produto. Então, essa é falsa também. E aqui também foi falsa. Pares consecutivos, o MMC será igual a 4? Calma. Olha só. Se o aluno não soubesse a letra A, mas a letra A, ele quisesse justificar assim, por exemplo, ó. 2 e 4. O MMC entre 2 e 4, ó. São pares consecutivos? São. O MMC entre 2 e 4 é 4. Porém, se você pegasse 4 e o 6, que são primos consecutivos, o MMC dá 12, ó. Por 2 dá 2, aqui dá 3. Por 2 dá 1, e aqui dá 3. Por 3, 1 e 1. Então, aqui vai dar 12, o MMC. Então, isso aqui só é válido se for o 2 e o 4. Qualquer outro par consecutivo, isso aqui não é válido, então é falso. Então, a única opção, gabarito letra A, e o gabarito A procede. Questão 16. Os voos das companhias aéreas XYZ para o mesmo destino partem de um mesmo aeroporto a cada 4 horas, 6 horas e 9 horas, respectivamente. Considerando-se que o aeroporto funciona 24 horas com essa mesma frequência de voo e que no dia 9 de novembro, os voos das 3 companhias decolaram simultaneamente às 14 horas. O dia e o horário imediatamente posterior em que os 3 voos dessas companhias decolaram simultaneamente. Ele quer saber o dia e o horário que as 3 companhias fizeram o voo novamente juntos. Então, beleza. Vamos lá. Fazer o MMC aqui entre 4, 6 e 9. Por 2, 4 dá 2. 6 por 2 dá 3. O 9 não pode, você mantém. Por 2, 2 por 2 vai dar 1. O 3 não pode. O 9 também não. Agora é por 3. Aqui vai dar 1. 3 por 3, 1. 9 por 3, 3. Por 3 novamente. 1, 1. 3 por 3, 1. Apareceu 1 em todo mundo. Está satisfeito da decomposição. O produto dos fatores primos aqui é o nosso MMC. MMC, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 3 vezes 12, 36 horas. Então, daqui a 36 horas ocorrerá o fato das 3 companhias partirem no mesmo horário. Então, olha só. O dia era 9 de novembro às 14 horas. 14 horas. 36 horas. Você consegue perceber que 36 horas são 1 hora e 20 e 1 hora e 12? 1 dia e 12 horas? Você consegue perceber? Se você não perceber, vamos aqui, segundo passo. Vou pegar o 36 e vou dividir por 24. Vai dar 1, ou seja, aqui é dia, 1 dia. 1 vezes 24, 24. Para chegar a 36, faltam 12 horas. Então, 36 horas é equivalente a 1 dia e 12 horas. Então, olha só. Passando 1 dia, ou seja, passaram-se 24 horas. Eu cheguei ao dia 10, do 11 às 14 horas. Só que ainda tem 12 horas. Com mais 10 horas, por exemplo, mais 10 horas, eu chego no dia 11, do 11 à meia-noite. À zero hora de meia-noite. À zero horas. Só que eu ainda tenho o quê? Duas horas ainda. Mais duas horas. Então, vai ser 11 do 11, 11 de novembro, às 2 horas da manhã. Tranquilo? Gabarito, letra C. E o gabarito aí procede. Questão 17. Três irmãos, Pedro, Lúcia e João, moram distantes de seus pais. Entretanto, periodicamente, os visitam. Pedro, de 15 em 15 dias. Lúcia, de 10 em 10 dias. E João, de 25 em 25 dias. Eles se encontraram na casa dos seus pais, a cada. Então, olha só. Então, uma de 15 em 15, outra de 10 em 10, outra de 25 em 25. Se eu fizer o MMC, eu vou saber de quanto e quanto tempo eles, simultaneamente, estarão na casa dos seus pais. Então, por 2, 15 não pode, você não tem. 10 por 2 vai dar 5. E aqui, 25. Aqui, olha. Por 3, 15 por 3 dá 5. O 5 não pode, mantém. Por 25, a mesma coisa. Por 5, 1, 1. 25 por 5 dá 5. Por 5, olha. 1, 1. 5 por 5, 1. Apareceu unidade de todo mundo. Está satisfeita da decomposição. O produto dos fatores primos aqui, olha. É o nosso MMC. Então, aqui eu tenho 5 vezes 5, 25. Vezes 2, 50. Vezes 3, 150 dias. Então, de 150 e 150 dias, estarão juntos na casa dos seus pais. Gabareto letra B. Gabareto aí, procede. Questão 18. Um certo planeta possui dois satélites naturais. Lua A e Lua B. O planeta gira em torno do Sol e os satélites em torno do planeta. De forma que os alinhamentos Sol, Planeta, Lua A ocorrem de 18 em 18 anos. E Sol, Planeta, Lua B ocorrem de 48 em 48 anos. Se hoje ocorreu o alinhamento Sol, Planeta, Lua A e Lua B, então os fenômenos, então o fenômeno, perdão, se repetirá daqui a, então daqui a quanto tempo, né, terá essa ocorrência aí dos quatro estarem alinhados. Então, o MMC entre 18 e 48, tá? Vamos decompor ali, ó. 18 por 2 dá 9. 48 por 2 dá 24. Por 2 novamente, o 9 não pode, não tem. 24 por 2, 12. Por 2, ó, mantém o 9. 12 por 2, 6. Por 2 ainda, ó. 9 não pode, mantém. 6 por 2 dá 3. Por 3 agora. 9 por 3 dá 1. 3 por 3 dá 1. Então, ó, por 3, 1 e 1. Apareceu 1 em todo mundo, tá satisfeito da decomposição. O produto dos fatores primos aqui é o nosso MMC, ó. Então, aqui eu tenho 2, 4, 8, 16. 16 vezes 9. 9 vezes 6, 54. Ficou 4,5. 9 vezes 1, 9 com 5, 14. Então, 144, vamos aí. Cabarito letra D. E o cabarito aí, procede. Questão 19. O número de fitas de vídeo que Marcela possui está compreendido entre 100 e 150. Grupando-as de 12 em 12, de 15 em 15, ou de 20 em 20, sempre resta uma fita. A soma dos três algarismos, o número total de fitas que ela possui é igual a... Então, vamos fazer o MMC primeiro, ó. Entre 12, 15 e 20. Tá? Aqui, ó. Por 2 dá 6. 15 é um pódio. 20 por 2 dá 10. Por 2 novamente. Aqui dá 3. O 15 você mantém. 10 por 2 dá 5. Próximo fator primo, que pelo menos um dele divide. 3. 3 por 3 dá 1. 15 por 3 dá 5. E o 5 é um pódio e mantém. Agora, por 5, ó. Aqui já tem 1. 5 por 5 dá 1. 5 por 5 dá 1. Apareceu 1 em todo mundo. Tá satisfeito da decomposição. O produto dos fatores primos é o nosso MMC. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. 5 dá 5 dá 60. Mas olha só. 60 é o primeiro múltiplo comum de 12, 15 e 20. Porém, o número de fitas está entre 100 e 150. Então, você vai somar mais 60. Lembra disso? Mais 60. 120. Se fosse necessário você somar mais 60, aí seria, opa, mais 60. Aí seria 180. É assim. Depois 240, 300, 360 e embora. Porém, quando você já chega aqui em 120, é o número que está compreendido entre 100 e 150. Então, o número de fitas de Marcela, o número de fitas que ela possui é o 120. 120 é o número de fitas que ela possui que está no intervalo entre 100 e 150. Beleza? Que agora ele quer a soma dos algarismos. Então, aqui ó. 1 mais 2 mais 0. Totalizando aí 3. Cabalito do letrado. Cabalito do letrado. Procédio. Questão 20. Banca e decane. 3 fios de comprimentos. 36 metros, 48 metros de estamento. Serão divididos em pedaços menores, todos iguais. Opa, essa questão não é de MMC. Essa questão é de MDC. Beleza? Mas vamos resolver. O nosso próximo exercício aí, né, que virão são MDC. Desculpa, tá? É uma questão de MDC essa aqui. Não seria nem mais MMC. Esse aqui é MDC. Tá? Porque ele fala assim, ó. Eu quero dividir em pedaços maiores e maiores, né, do maior tamanho possível. Então, ele quer dividir todos eles do mesmo tamanho e cada pedaço tem o maior tamanho possível. Esses pedaços são todos iguais. Então, é uma questão de MDC. O número de pedaços obtidos, o tamanho de cada um deles em metros, são respectivamente iguais a... Então, é uma questão de MDC. Então, olha como você faz o MDC. De maneira rápida, esse tipo de questão. Sandro, eu preciso decompor até o final? Não, não há necessidade de decompor até o final, tá? Porque o que é MDC? São divisores comuns. Então, eu só vou dividir quando todo mundo for divisível pelo mesmo número. Então, todo mundo é divisível por dois? É, então, dois faz parte do MDC. Dois é um divisor comum. Então, aqui vai dar 18, 24 e aqui vai dar 30. Confere. Por dois novamente, ó. Nove, doze e quinze. Daqui para baixo, ó. Todos eles são por dois? Não. Todos eles são por três? Sim, então, vou pular para o três. Dou nove por três, dá três. Doze por três, dá quatro. Quinze por três, dá cinco. Daqui para baixo, não tem um divisor comum. Somente um, né? Mas o um não faz diferença aqui. Não tem um divisor comum, né? Aos três ao mesmo tempo, além da unidade. Como eu tinha citado. Então, olha só. Esses caras aqui são os divisores comuns do meu MDC. MDC vai ser quatro vezes três, que está dando doze. Doze é um MDC. Sandro, agora eu tenho que pegar 36 dividido por doze? Não precisa, não. Porque fazendo dessa maneira, já está aqui, ó. Quando eu faço 36 por doze, eu tenho três pedaços. Então, esse cara aqui vai me dar três pedaços de doze metros. O quarenta e oito vai me dar quatro pedaços. E o sessenta vai me dar cinco pedaços. Então, ele quer saber o tamanho de cada um deles, não é isso? Então, esse aqui é o comprimento de cada pedaço e o tamanho dele. Pedaços. Pedaços. Número de pedaços. Eu tenho três mais quatro mais cinco. Esse aqui é o número de pedaços. São doze pedaços. E cada pedaço tem um tamanho de doze metros que está aqui, ó. Então, o número de pedaços é doze. E o tamanho também é doze. Gabarito letra D. Lembrando aí que você está vendo aí a quarta parte do vídeo do IMMC. Perdão aí que a última questão era de MDC. Lembrando que o vídeo dois e o três, só para quem adquiriu a apostila lá. Está lá no Hotmart, tem a apostila. Os exercícios que quem adquiriu tem a parte dois e três também. Beleza? Então, até a próxima aula aí. Tchau. 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 Tchau.